Eu Não Vou Temer Cada instante que passar eu quero estar contigo Cada instante que eu viver eu quero teu abrigo Quero sempre te louvar e te engrandecer Eu Não Vou Temer a fria madrugada Hoje eu sei, Senhor, não vou deixar que nada Nada me afaste do teu amor Nada mais impeça que eu te dê louvor Cada dia eu quero mesmo é te adorar Hoje eu sei que vivo, hoje eu sei que vivo pra te louvar Hoje eu sei que vivo, hoje eu sei que vivo pra te adorar Hoje eu sei que vivo, hoje eu sei que vivo pra te louvar Hoje eu sei que vivo, hoje eu sei que vivo pra te adorar Eu Não Vou Temer a fria madrugada Hoje eu sei que vivo, hoje eu sei que vivo pra te adorar Hoje eu sei que vivo pra te adorar Hoje eu sei que vivo pra te adorar Hoje eu sei que vivo, hoje eu sei que vivo pra te adorar Hoje eu sei que vivo, hoje eu sei que vivo pra te louvar Hoje eu sei que vivo, hoje eu sei que vivo pra te adorar E hoje eu sei, posso ver a vida bem melhor do que eu pude imaginar Um dia eu te adorar Um dia eu te encontrei E tudo em mim, tão novo se tornou No meu caminho, a tua luz brilhou Hoje eu sei que vivo, hoje eu sei que vivo pra te louvar Hoje eu sei que vivo, hoje eu sei que vivo pra te adorar Hoje eu sei que vivo, hoje eu sei que vivo pra te adorar Hoje eu sei que vivo, hoje eu sei que vivo pra te adorar Hoje eu sei que vivo pra te louvar Sei que vivo pra te louvar Sei que vivo pra te louvar Segue-me, segue-me Segue-me, naquilo-fahar Segue-me, naquilo-fahar Segue-me, segue-me Segue-me, segue-me